E gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Brenda cansada e no vídeo de hoje, minha filha, a gente vai testar, minha filha, porque olha esse cabelo olha pra esse cabelo, não tem condições, né gente, olha a situação do cabelo, gente não tem condições, vamos lá, vai esse cabelo e eu vou testar, minha vida um babado que eu não uso há muito tempo no meu cabelo, que é recarga de queratina, hoje eu vou testar a recarga de queratina da Kera Max, e a gente vai ver se isso aqui presta, se não presta tá dizendo que é profissional, será que é profissional mesmo? é o que a gente vai ver, vou lá lavar o cabelo e eu volto pra poder testar essa belezinha aqui e ver se vai, ó aqui tá falando que o trem é milagreiro, hein gente, reconstrução, capilar carga de queratina, gelé, real, tem creatina no babado queratina, o trem é babadeiro, tá gente? eu vou lá lavar o cabelo e eu volto pra gente poder testar esse babado aqui tem meus horrores, meus amores com o cabelo já lavado, olha, cabelo lavado só passei shampoo no cabelo, isso, peguei bem, ó chup, 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 lavei o cabelo e agora a gente vai usar o babado, gente hoje eu vou testar a Kera Max Profissional é uma carga de queratina, uma recarga de queratina, na verdade ela possui geléia real, mas creatina, sabe aquela creatina que eu sou fitness? ó, as estéticas tomam pra poder ter mais energia, mais força na hora de treinar, menina creatina? tem aqui, não sei se é a mesma creatina, mas tem creatina aqui, nessa recarga de queratina, também tem creatina quem tá falando que é pra cabelos frágil, eu achei que ela não consegue falar é pra cabelos fragilizados, traz hidratação maciez e brilho intenso para os cabelos ela parece, ó, aquelas bisnaguinhas de tintura de cabelo pois é, ela vem nessa caixa aqui, ó gostei das cores, bem bonita, tá gente? cores misturadas de um cinza com vermelho chamativo, bem bonitinha, tá? vamos ver aqui é... podemos usar vamos ver o modo de usar do babado utilizar para hidratação após o uso do shampoo aplique o produto somente no comprimento não pode passar na raiz do cabelo, tá? no comprimento e pontas do cabelo espalhe, massageie, mexa por mexa deixando agir por 10 minutos eu atuo aos 10 minutos enxague em seguida este produto pode ser usado semanalmente para melhores resultados usei a linha completa Keramax Reconstrução Capilar 3R tá? gente, eu lavei o meu cabelo só com shampoo olha o embolo que esse cabelo tá nossa, não tá pouco embolado não tá bastante embolado vamos começar usando? então basicamente você vai passar no cabelo no comprimento e nas pontas não pode passar na raiz esperar 10 minutos e enxague vamos lá, como que é o babado aqui ó, vem na sua bisnaguenha G, quantas gramas? quantas gramas tem aqui, menina? quero saber a grama 50 gramas que vem no produto tá? outra coisa importante esse é um produto preserva a natureza por um mundo melhor e não é testado em animais cruels free o produto então vamos lá vem assim ó vou fazer assim pra vocês verem tá vendo? olha o babado ó vem assim na bisnaguenha na mesa da naganha parece que você vai passar uma pomada de pele passei no machucado não, mas pra gente vai passar no cabelo mesmo ó é bem molinho eu achei que a consistência ia ser mais durinha né a consistência é mais durinha mas não é um produto bem molinho bem molinho a textura textura do produto vamos ver o cheiro gente, eu gosto de cheiro esse aqui tem cheiro de creme de cabelo de creme de cabelo que é esse creme de cabelo antigo sabe o que é esse creme de cabelo antigo? tem cheiro de creme de cabelo antigo quando eu usava na minha infância tem esse cheiro ó, eu vou passar aqui ó só no comprimento do cabelo cabelo ó passei essa quantidade agora o que eu vou fazer? eu vou desembaraçar o cabelo né gente como que a gente massageou o cabelo desse jeito? todo embaraçado não tem jeito né então eu vou desembaraçar ele primeiro e depois a gente vai maçãzunhar e esperar os 10 menores ó, vamos lá eu gosto sempre de dividir o meu cabelo antes de pentear porque se você pentear em o cabelo hoje eu vou usar esse pente aqui ó se você desembaraça o seu cabelo inteiro fica mais difícil então se você divide em ó etapas, o processo, o ardo que só quem tem cabelo cacheado, crespo, ondulado sabe o que é um cabelo embolado menina? pois é não é um processo fácil então eu já venho aqui ó ó essa mecha aqui já foi aí eu venho pra uma outra mecha aqui nesse babado depois fica essa parte de trás é bem mais fácil tá gente do que você pegar e fazer isso aqui ó aí você pega o cabelo e faz isso aqui não 300 anos além de quebrar o cabelo então vai devagarzinho com amor com cuidado com afeto pra não arrancar o seu cabelo todo do seu cor é ludo então você vai ó devagarzinho não quebrar o cabelo você que é loiro tem luzes, mexes você sabe que o seu cabelo embola mais então você tem que ter esses cuidados com o cabelo quando eu era loiríssima gente meu cabelo era só eu respirar que meu cabelo já fazia assim ó embolava entendeu e aí quando eu escureci ele eu senti que o cabelo ele ficou menos embaraçado porque tirou um pouco do loiro mas assim gente o loiro embaraça deixa o cabelo mais embaraçado mas é o meu xodó tô com saudade do meu loiro gente tô com saudade ó agora essa parte de trás vamos desembaraçar a parte de trás tá vendo que as mexinhas do meu cabelo já tão bem assim tímidas sabe tá tímida a mexa eu sinto falta daquele cabelo bluff uau incrível vou mostrar pra você que não pegou imagens do meu cabelo colorido loiro ou vermelho mesmo eu senti que eu tinha mais um babado sabe com o cabelo mais ousado sabe eu sinto falta desse cabelo ousado mas é bom também né a gente mudar e aí eu mudei não sei se foi porque gente se chegar num tom de loiro tão claro igual o meu cabelo estava não é fácil não é fácil e aí você meter o adianta e tirar a cor também não é fácil minha filha ó já desembaracei todo o cabelo bem desembarassadinho tá vendo só umas leves luzes quero pintar quero descolorir na verdade quero descolorir pra poder gente trazer de volta aquela coisa uau incrível mas eu vou esperar um pouco porque eu quero que o cabelo cresça né gente você que está no processo de crescimento do seu cabelo coloque aqui o emoji aquele emoji de oração de mãozinhas juntas se você está nessa saga de cabelo crescer coloque aqui nos comentários a sua mocinha tá difícil gente eu tô doida pro meu cabelo crescer e o problema do meu cabelo é o seguinte o meu cabelo gente aqui ó esse aqui foi a quantidade que eu consegui tirar pinchando devagarzinho tá o que que acontece o meu cabelo ele é um cabelo muito fino muito fino ele é muito fino e ele é muito leve então pro meu cabelo mostrar comprimento você que tem aquele cabelo que tem aquele fator encolhimento grande você vai entender o que eu tô dizendo pro meu cabelo ficar na bunda minha filha ele tem que tá lá no pé pro meu cabelo ficar na bunda ele tem que tá lá no no meu joelho entendeu porque o meu cabelo é muito fino ele fica leve aí ele encolhe aí eu fico assim gente eu nunca botei o cabelo grandão menina eu vou ter que eu vou ter que colocar uma aplica nesse cabelo uma extensão nesse cabelo porque difícil gente difícil demais muito difícil o meu cabelo ele fica lindo grande mas assim eu nunca tive um cabelo na cintura por exemplo nunca me vi assim com um cabelo tão grande vocês vão ver novidades aí vai pro final do ano mas assim infelizmente eu tô aqui no processo processo rapunzel mas não é fácil mas também é falta de vergonha na cara tá amores porque qualquer oportunidade eu dou a louca eu vou lá o que que eu faço meto a tesoura no meu cabelo aí como que você quer que cresce entendeu você tem que ter passe paciência coisa que eu não tenho muito entendeu ó vamos terminar de desembaraçar esse babado aqui já chorei minhas mágoas do cabelo curto demais pra vocês é uma sensação ótima gente lavar cabelo curto você gasta menos produto o cabelo seca mais rápido entendeu dá menos trabalho dá dá menos trabalho mas o cabelão também é aquela coisa né gente é aquela coisa ó aquela coisa estratosférica estratosférica então assim é uma faca de dois legumes né menina tu ganha de um lado tu perde do outro né lavar o cabelo assim com a nuca de fora delícia uma delícia mas saudades tem do cabelo grande ó vamos desembaraçar não é fácil né meninas mas a gente ó segue firme e forte às vezes não tão firme às vezes não tão forte mas a gente segue vou terminar de desembaraçar pra vocês poderem bastejar esse cabelo já desembaraçei o cabelo ó essa foi a quantidade de cabelo que saiu é normal tá gente você quer ter o cabelo cacheado que não lava o seu cabelo todo dia vai acumular cabelo ali que na hora que você pitear lavar vai cair mas o cabelo é normal é normal não se desespere quando sair uma quantidade de massa e fala assim gente isso aqui não tá normal não aí você procura o profissional pra avaliar a saúde do seu cabelo é isso gente ó já desembaraçei o cabelo já tá com uma boa quantidade aqui de recarga de queratina aí agora eu vou pegar ó e vou passar um pouquinho na minha mão e vamos ó enluvar esse cabelo eu gosto sempre de enluvar o meu cabelo ai brinda não precisa brinda o produto faz efeito do mesmo jeito gente eu gosto você pode me deixar gostar do negócio eu gosto de enluvar o meu cabelo de fazer isso aqui ó bum 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 de enluvar ó de massagear o meu cabelo eu gosto desse processo de massagear o cabelo ai brinda mas eu gosto pode tá à minha vontade pois é ó já enluvei parece que o cabelo tá sugando o produto sabe eu tenho a sensação que eu preciso passar mais então eu vou jogar mais um pouquinho de produto aqui mas eu tô sentindo que o meu cabelo tá fazendo ó chupe no produto chupe 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 ó tá sugando tá sugando o produto e eu gosto de enluvar bem o cabelo ó como que o cabelo ficou o cheiro é bem gostoso mas eu sinto que é aquele cheiro de produto dos anos 2000 pois é eu sinto esse cheiro não que seja ruim tá gente mas eu sinto esse cheiro de creme de penteão antigo pois é eu sinto essa fragrância essa fragrância ó passei agora a gente vai fazer desse lado de cá pegar mais um pouquinho e é um produto que dura tá gente vem 50 gramas então assim você não vai usar isso aqui tudo em uma passada no seu cabelo só se você tiver o cabelo no joelho só se você tiver esse cabelo na bunda e for muito grande e for muito grosso o seu cabelo e se você tiver muito cabelo que aí você vai usar uma quantidade maior mas se você tem um cabelo médio um cabelo curtinho você deve usar umas duas três vezes esse produto aqui tranquilamente tranquilamente agora se o seu cabelo é grande rapunzel aí você vai gastar mais ó vou enluvar ó enluvei nossa eu adoro enluvar o cabelo gente uma delícia ainda mais quando o produto escorrega olha pra você ver esse aqui já tem um tempo né que eu enluvei o cabelo já repuxou o produto aqui não aqui eu sinto o cabelo ó dá pra sentir que o cabelo sugou esse lado aqui não porque eu tô fazendo agora né amor então ó o cabelo gostou hein o cabelo gostou do produto ó ó a gente me avontar não vai clanear isso em cabelo mas a gente tem que lembrar que quando a gente vai e faz pintura no cabelo eu vou colocar aqui nos cards o dia que eu tirei o loirão o plastinado do cabelo e vim pro moreno iluminado quando a gente faz isso a gente só coloca cor aquecenta pigmento no cabelo aquele cabelo de baixo continua aqui se você não cortar o cabelo não vai renovar o cabelo não amor então se você vai que o cabelo vai crescendo a gente corta até voltar o cabelo né que tá aqui na raiz que é o cabelo original entendeu então mesmo que eu tenha colocado uma tintura no cabelo o processo é você descolorir aí você vai lá e coloca uma tintura aí depois você abre um pouquinho de luz você vai destruir no seu cabelo que tá aqui embaixo né porque até você sair daqui pra chegar aqui demora né amor e aí você vai cortando e aí vai tirando o loiro de verdade né a forma de você tirar loiro não é passando tintura no seu cabelo é cortar porque se você só passar tintura amor vai ter problemas porque você agora por exemplo agora eu tô com fogo no rabo pra pegar e meter um loiro nesse cabelo só que eu tento lembrar que esse cabelo aqui embaixo ainda tá fragilizado porque ele era descolorido e eu só meti pigmento no cabelo de novo entendeu basicamente é isso gente é isso eu vou ter que esperar quero que o cabelo cresça saudável então vou ter que esperar e o loiro vai vir de outra forma vocês verão vocês verão ó cabelo já tá aqui tô hablando com vocês conversando vou esperar mais um pouquinho e aí eu vou enxaguar e eu volto pra gente finalizar esse cabelo ó a gente vai finalizar o cabelo mas olha eu achei o brilho do cabelo bem bonito ó ó o brilho ó o brilho isso aqui é só com a recarga de queratina tá gente como que o cabelo ficou ó ainda tá com o produto vou enxaguar mas olha babado gente quero ó a recarga toda ó no meu cabelo aqui tá falando que você pode repetir semanalmente o processo será que precisa não sei né gente eu acho que você pode intercalar com outros produtos também interessantes pro seu cabelo tudo depende da necessidade do seu cabelo do que seu cabelo tá precisando naquele momento entendeu então é isso vou lá enxaguar o cabelo e eu quero espirrar passou a vontade de espirrar gente passou do nada vou enxaguar o cabelo e eu volto pra gente finalizar que estou curiosa pra ver esse cabelo aqui ó depois de seco eu volto logo mais vou lá 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 gostei já enxaguei todo o produto ó tirei tudo do cabelo ó vou mostrar como o cabelo ficou ó um bum 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 ficou desse jeito gente na textura macie vamos ver se tá macie tá macio o cabelo achei que tá macio sim ó macie mostrar o comprimento como que ficou depois de usar né gente a recarga de queratina ó o cabelo ficou macio hein agora eu vou finalizar ele eu vou usar esse creminho que eu já tenho aqui que é esse seda boom é o único que eu tenho aqui então eu vou usar ele no momento eu tenho um ex que eu vou usar eu vou usar esse aqui que é o seda boom definição acho que eu já mostrei ele aqui no canal ele tem óleo de coco 24 horas de definição creme de pentear super hidratacion é o que a gente precisa super hidratacion é um creminho da seda gente a seda ela me lembra muito da minha infância porque quando eu era novinha eu usava muito produto da seda e também da palma oliva lembra da palma oliva gente eu usava muito shampoo e condicionador da palma oliva que a gente comprava no supermercado ó o treino que eu saio gente que eu saio gente ó jogou lá longe mas saiu ó tava grudado agora saiu um creminho de camelo tá aqui ó pra quem não viu ainda essa é a textura do creme de pentear seda bom definição ele é bem nossa eu adoro esse cheiro é bem aquele cheirinho dos cremes de pentear da seda boas recordações quando eu lembro desse produto aqui ó quando eu uso ó vamos vir aqui ó passar no cabelo não tem muita regra na hora de passar e também na hora de finalizar o cabelo quem acompanha aqui já sabe que eu não faço altos babados no cabelo olha gente olha essa espinha ela está me acompanhando eu estou ó firme e forte que eu não apertei graças a Deus não apertei não ó gente esse cheiro dos cremes de pentear da seda é tão minha infância é cheiro nostálgico né gente cheiro nostálgico esse cheirinho é muito nostálgico pra mim que cheiro nostálgico mas ainda tem um resquício do outro produto tá eu ainda estou sentindo um resquício do outro produto tem um resquício aqui na hora que eu choro eu sento o resquício o que eu costumo fazer gente eu venho aqui dou uma desembaraçada de leve no cabelo gosto de jogar pra trás o cabelinho ó venho jogando ele pra trás como esse é um produto bom definição é eu espero que meu cabelo quando ele estiver seco ele seja definido é o que a gente vai ver né será que vai entregar faz tempo que eu não uso esse creme então eu não lembro eu realmente não lembro gente não me lembro não me recordo de como que ele fica no cabelo mas é o que a gente vai ver ó desembaracei o cabelo joguei ele todo pra trás aí eu venho com os dedinhos mesmo e vou fazendo assim ó vou abrindo vou abrindo aqui ó pra soltar o cabelo aí você vem com o dedinho com muito carinho com muito amor com o seu cabelo se meu cabelo estivesse loiro platinado eu fazia assim ó não ia passar porque ele ia embaraçar de novo então assim gente fatores bons de você não ter o cabelo loiro platinado no meu caso porque o meu cabelo é muito fino é que ele embaraça menos mas ainda embaraça porque ele é muito fino ó vim aqui de um lado do outro fiz a mesma coisa pra não ter marcado acione quando o cabelo secar depois de fazer isso o que eu faço amor eu faço assim aí eu venho dou uma amassadinha no cabelo ó dou aquela amassadinha de um lado e depois a gente faz a mesma amassadinha do outro lado joga pro lado e faz aquela amassadinha básica olha gente o cabelo ficou assim no final das contas tá usei o creme de pentear bunda e definição e a recarga capilar de queratina da queramax vamos esperar o cabelo secar ou vamos esperar o cabelo secar uma vantagem de ter o cabelo curtinho é que ele vai secar rápido e quando ele secar eu vou voltar pra falar com vocês qual é a minha opinião ó vem cabelo vem cabelo eu vou falar a minha opinião pra vocês sobre esse produto se presta se não presta se vale a pena se não vale a pena e eu volto com vocês ó ó ó gente esse creme da cena tem cheirinho de infância eu vou mas eu volto vamos esperar secar nesse calor menina dois minutos o cabelo tá seco olha ela olha quem voltou pra falar sobre isso menina voltei olha queramax profissional carga de queratina presta ou não presta cabelo seco a gente ó ó como que o cabelo ficou hum gente ó minhas opiniões o cabelo gostou do produto ele fala primeiro a gente tem que saber o que o produto tá dizendo ali olha eu vou fazer no seu cabelo o que? ele fala que ele vai dar mais maciez mais hidratação e mais brilho pro cabelo pra vocês meu cabelo tá brilhando? eu acho que tá eu acho que trouxe sim um brilho pro cabelo na hora que você passa a mão no cabelo você sente que o cabelo tá mais macio então acho que é um ponto positivo desse produto aqui é um produto que vai render se você tiver um cabelo curtinho ou médio você não vai gastar uma ampolinha dessa toda agora se você tem um cabelo grandão aí eu acho que você vai usar uma bisnaga toda não é um produto caro é um produto em conta você consegue comprar em perfumaria farmácia ele tá em média em torno de 15 reais 14 às vezes você acha mais barato esse produto aqui então assim pro primeiro uso eu gostei assim não sei se eu falaria que é um produto realmente uma linha profissional que você fala nossa meu cabelo eu nunca vi um cabelo igual tão lindo tão maravilhoso tão perfeito não mas eu acho que entregou entregou maciez entregou brilho entregou que é uma essa que pediu que falou que entregar hidrataciones hidrataciones o que vocês acham do resultado eu gostei bastante sobre o creme de pentear bom definição da seda eu já tinha provado esse produto aqui no canal provado não porque eu não comi né amor mas eu já tinha testado e realmente gente ele deixou meu cabelo definido meu cabelo ficou realmente definido tá vendo ó os cachinhos mas como eu falei pra vocês o problema da cacheada com o cabelo fino e leve é isso a gente encolheu todo o cabelo olha você vê ombros mas você não vê um cabelo caindo porque o cabelo assim ó ele sobe mas olha tá vendo ó o babado menina olha o babado tá aqui o cabelo assim ficou o que vocês acharam eu gostei acho que é um produto legal principalmente pelo custo benefício é um produto barato dá pra você comprar e testar pra ver se funciona pra você e principalmente pras necessidades do seu cabelo né não é um produto caro que você vai gastar rios de dinheiro pra você comprar e testar e nem saber se vai dar certo mas esse aqui como é baratinho tenta testa vê se funciona pra você se você já usou esse produto coloca aqui nos comentários a sua opinião se você gostou ou não se funcionou pra você ou não quero saber a sua opinião aqui também é isso esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo um beijo na bunda fiz a unha gente dignidade já tchau olha a dignidade ela fez as unhas ela se cuida os cabelos cacheados dela humm babadeira o creme da seda gente cheirinho de infância definição barato é isso tchau 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 Obrigado.